RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Num comunicado assinado pelo diretor do gabinete do ministro das infraestruturas, Gilson Leite, o governo central sublinha a gravidade e sensibilidade do conteúdo do comunicado do governo regional que contestou a concessão do porto de Santo Antônio, afirmando desconhecer o acordo que considera violar de forma grosseira o Estatuto Político da Região Autônoma do Príncipe. O Ministério das Infraestruturas lamenta e contraria a informação de que os membros do governo regional nunca foram tidos nem achados no processo de concessão dos portos, sublinhando que o dossiê foi apresentado durante vários encontros em São Tomé e no Príncipe, inclusive com a presença do primeiro-ministro. Na nota, o Ministério das Infraestruturas sublinha a sensibilidade política da concessão dos portos e admite o envio tardio dos documentos, bem como a não participação direta do governo regional no processo, justificando que o investidor Safe Bond não teve inicialmente interesse em assumir a gestão destas infraestruturas. Por outro lado, o governo cita um estudo desenvolvido pela União Europeia em 2012, segundo o qual o porto de Santo Antônio do Príncipe já não constitui uma opção para o desenvolvimento das operações portuárias na região e, na altura, identificou-se a região de Ponta Mina também no Príncipe como o sítio mais adequado para a construção e desenvolvimento do novo porto. O Ministério das Infraestruturas reconhece, no entanto, que a autonomia dá ao governo regional do Príncipe todo o poder de propriedade sobre as infraestruturas da região, mas relembra que as operações portuárias, aeroportuárias e energéticas estão sob a tutela do governo central, através do Ministério das Infraestruturas, que têm feito concertações constantes com as autoridades regionais. O Ministério das Infraestruturas refere ainda que, com a conclusão do processo de concessão dos portos, o consórcio Safe Bond vai discutir com as autoridades tanto central como regional outras intervenções na região autônoma do Príncipe, nomeadamente o apoio logístico, financeiro e de equipamento para assegurar o transporte entre as ilhas, o aumento da capacidade de estacagem de produtos petrolíferos e ainda a possível construção no Príncipe de uma plataforma regional flutuante para o abastecimento de combustíveis para grandes navios em trânsito pelo Golfo da Guiné. Por fim, o Ministério das Infraestruturas refere que já remeteu os documentos solicitados oficialmente pelo Governo Regional do Príncipe e mantém-se aberto e disponível para responder a todas e quaisquer solicitações e pronto para contribuir e de forma construtiva para o bem-estar e melhoria das condições de vida do povo da região autônoma do Príncipe e de São Tomé e Príncipe. RSDP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.